De volta aqui no canal e eu quero falar um pouco mais sobre a noite terrível que o Grêmio teve em Bragança Paulista e principalmente a entrevista coletiva do Renato Portaluppi, porque quando ganha é porque é o melhor time do Brasil, porque o Grêmio conseguiu jogar bem, quando perde, ah, eu já falei pra eles, não, peraí Renato, eles quem? É um coletivo, não é só eles, tem uma série de erros, não foi só a competição que faltou no time do Grêmio, a gente fica focando muito na competição, na competição, na competição, na competição, na perna, ah, porque faltou isso, faltou aquilo, não tem mais coisa, o Grêmio foi uma bagunça coletiva, o Grêmio foi uma desorganização total, qual foi o esquema que o Grêmio jogou, né? Não sei, porque teve uma hora que o único volante, o único meio campo que tinha era o Vilaçante, então essa tática de esvaziar meio campo e colocar atacante, o Iturbi outro dia queria ir embora, não queria mais jogar no Grêmio, não tem mais cabeça pra jogar, ontem ele virou alternativa, então tem algumas coisas que elas não estão fechando, né? Elas não estão fechando, porque, ah não, falei pra eles, palavras do Renato, eu falei pra eles que o adversário é difícil, não, todo adversário é difícil no Campeonato Brasileiro, eu quero falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, né? Claro, 120 anos do Grêmio, poxa, era um dia pra ser muito comemorado pela felicidade que nós todos temos de ser gremistas, né? Mas a gente precisa falar de uma realidade de momento, né? Eu não sou daqueles que estavam me empolgando, eu não sou daqueles que pensam que o Grêmio vão parar com essa bobagem de falar em título, eu tô batendo muito nessa tecla, o negócio do Grêmio é a taça da Libertadores, ontem eu ouvi o seguinte, não, mas o Grêmio ainda é terceiro, pois é, o Grêmio vai jogar agora com o Corinthians, depois pega o Palmeiras, então tem que ter um cuidado muito grande no foco do Grêmio, eu não tô considerando que, olha, que fracasso o Grêmio, não, 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 não é isso, agora, jogo a jogo tem situações que precisam ser melhor explicadas, só explicar o jogo, não, não, já falei pra eles, ó, quem não se esforçar vai dar a vaga, a fila anda, não, não, nós precisamos falar um pouco mais sobre isso, Renato, e é sobre isso que eu quero falar agora, depois da... Deixa que eu falo, galera, agradecendo todo mundo que tá passando aqui, se inscrevendo sempre no canal, eu quero dar uma dica rápida pra quem tá pensando em valorizar o patrimônio, blindar o teu patrimônio, né, valorizar o que tu tem, então tem uma dica que, às vezes, a gente não para pra pensar, né, tu já parou pra pensar em investir o teu dinheiro em mineração e pedras preciosas? Não parou pra pensar ainda? Não, então tu faz o seguinte, vai aqui, aqui embaixo, aqui na tela, tem o telefone e o WhatsApp da galera da Golden Brasil, entra em contato com os caras e explica a tua situação, só, olha, eu quero blindar o meu patrimônio, só, olha, tô pensando em investir, mas eu não sei como, diz que viu aqui no canal porque tem uma oferta todo dia nova, tem alguma promoção sempre especial pra valorizar o teu dinheiro, então entra em contato, já pensou, já parou pra pensar em investir em ouro, em diamantes e mais, ainda ganhar cashback, camisa oficial do Grêmio, iPhone, uma série de vantagens, então não perde o teu tempo, chama a galera da Golden Brasil, diz que viu aqui no canal do Bagé, que sempre tem um tratamento especial, tá? Tá passando aqui, tá aqui, tá aqui na tela, o telefone, o WhatsApp, chama aí a Golden Brasil. Vamos voltar pra questão do Renato, tá? Eu não tô me iludindo de que o Grêmio pudesse fazer algo maior no Campeonato Brasileiro, pra mim o Grêmio ali no G4 tá incrível, só que eu tô com medo do Grêmio daqui a pouco perder esse espaço do G4, porque o Grêmio não consegue jogar bem fora de casa, e foi contra o Goiás, e foi contra o Vasco, e foi contra o Santos, e eu já temia que fosse também contra o Bragantino, mas não da maneira que aconteceu. Ah, nós tivemos infelicidade em dois lances, não, tivemos dois lances bizarros. O Gabriel Grando, principalmente, é o lance do segundo gol, tem falha do Grando, né? Aquele tapinha ali com a mão de papelão pra bola pro meio da área. Bom, mas aí quem deixou essa bola chegar? Também tem duas falhas, pra mim, nos dois gols do João Pedro. Foi uma sucessão de falhas, mas o que mais me incomodou era quando o Grêmio pegava a bola. Quando o Grêmio pegava a bola, quebra na direção do Soares. O Soares não tem mais vitalidade, não tem mais velocidade pra disputar a bola com os zagueiros. E depois que sai o Léo Ortiz ali, que era um zagueiro mais técnico, a zaga do Bragantino tinha ali 21, 22 anos. São caras que vão chegar com muito mais saúde, embora seja o genial Soares, mas a bola chega poucas vezes no pé dele, não tem como ele fazer milagre todo o tempo. Então o Grêmio tem que buscar o seu próprio autoconhecimento. E eu torço muito pra que a entrevista do Renato seja uma pra imprensa, pra daqui a pouco não potencializar alguma crítica, que eu acho que potencializa de qualquer maneira, porque o Renato fala pouco sobre futebol, e que internamente seja completamente diferente. Porque eu não acredito o Renato chegando nos jogadores, ó, eu falei pra vocês que o jogo era difícil. Ah, viu só, vocês não estão competindo, alguém vai rodar. Mas qual é a culpa que o Renato tem nisso? Pô, eu tô falando, essa hora tem muito torcedor do Grêmio me xingando, alguns já me chamando de Colorado, porque parece que é proibido tu ousar fazer uma análise criticando o Renato. O Renato, ser humano, é o Renato técnico do Grêmio. Qualquer treinador que ali estivesse, depois de um jogo, vamos imaginar que fosse um outro treinador ontem. Tu aí do lado não estaria criticando aí do outro lado? Vamos imaginar, vamos fazer essa brincadeira aí. Imagina que fosse um outro treinador ontem que não, Renato. Ele não mereceria crítica? Claro que mereceria, porque o Grêmio não conseguiu jogar. O Grêmio não conseguiu produzir. O Grêmio foi patético em campo. Quando o Grêmio não tinha bola, era um time de crianças sendo atacado por um time de adultos, que era o time do Bragantino. Quando o Grêmio tinha bola, era um time de adultos que não sabia o que fazer com a bola. E aí, bago, bico pra frente, pra tentar encontrar o Soares. É muito pouco. Bom, nós poderíamos perder de qualquer maneira. Sabe, já daqui a pouco poderia perder jogando bem. Vou dar um exemplo. Nós tomamos 3x0 do Flamengo jogando mais que o Flamengo dentro do Maracanã. Bom, era ruim o resultado, mas aí tu olhava, pô, cara, nós perdemos porque quando bateu ali qualidade com qualidade, os caras tinham mais qualidade que a gente. Entendeu? Então, são diferenças de derrotas. A derrota faz parte do processo do futebol. Agora, a maneira que tu te entrega num determinado jogo, no jogo contra o Flamengo, foi diferença de qualidade, o jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou 4x no gol, fez 3 gols. Nós chegamos mais de 20 e não fizemos nenhum. Só que o Grêmio dentro de casa, a gente critica, mas aí o Grêmio ganha na camisa, ganha com a empolgação da torcida. O Grêmio fora de casa é um time que se entrega com muita facilidade. Mas vamos lá. Por que eu estou discordando das colocações do Renato? Porque o Renato pintou um cenário na entrevista coletiva ontem como se tivesse sido o jogo ruim do Grêmio contra o Bragantino. Não. Contra o Goiás já foi assim. Contra o Vasco já foi assim. Contra o Santos já foi assim. Então não foi. E agora foi assim de novo. E até quando que a gente vai ouvir que tem dia que é a noite, tem dia que a bola não entra, tem dia que a gente deu mole, tem dia... Não. Eu sei que é a maneira do Renato falar. E está falando um cara aqui que é crítico do Renato, mas que reconhece também quando o Renato consegue organizar o time. Agora não foi o que aconteceu ontem. Repito. Vamos continuar nesta... Nesse exercício de imaginação que fosse qualquer outro treinador ontem que não o Renato, nós estaríamos reclamando. Então já que é o Renato, nós temos que reclamar também. O Grêmio foi patético em campo. Então vamos parar com esse negócio de chance de título. Vamos parar. Ninguém aqui é matemático. O Grêmio tem uma realidade que é não deixar escapar entre os dedos a vaga do G4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem a obrigação de entrar diretamente na Libertadores. Eu não estou iludido com qualquer outra possibilidade. E não estou fazendo terra arrasada. O Grêmio está fazendo talvez mais do que eu mesmo imaginasse. Agora, o jogo tratado da maneira que foi tratado? Não, não, não. Quando ganha, ganhou todo mundo. Quando perdeu, perdeu só os jogadores. Essa parte que eu discordo. Mas eu quero saber o teu comentário. Deixa o teu recado aí. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.